Música Salve Maria Moçã Bom gente, hoje estamos aqui na Fazenda Nossa, mas você tem alguém dançando aquele gostinho Para quem não sabe, elas pegaram as nossas malas e viraram tudo Tudo, tudo, tudo Então a gente veio aqui bagunçar o quarto delas e é isso, bora embora É o quarto da Milena, mas todas elas estão aqui Isso ai Deixa esse colchão Deixa esse colchão Vira, vira, vira É isso ai Pronto, pronto, pronto Vira isso aqui, olha Isso ai Pois é Cara A poltrona poltrona Vamos virar essa poltrona Ah não, ai errei Ao contrário Não, sou de lado, sou de lado Vai, vai, vai Pô, cuidado com os super leliz Pronto, é isso ai É isso Eu já estou com uma malazinha para arrumar ela Cuidado com essa mala, tem o perfume da dole Olha Esse daqui Primeiro a gente Já virou a cama Quebrou a cama É Olha lá É, tá tudo no chão Agora A gente vai ali para a parte que é mais legal Então vamos lá Cuidado com a minha casa do Izei Ó E aí Já está jogando Cuidado com a minha casa do Izei Caraca Vela mesma Nada de quebrar Uuuu Essa mochila aqui está pesada Olha Moisés Ai não, Moisés Não Não Não, Moisés Não é possível Olha que Moisés Não Que liga Ai não Daquela fortalecida aqui também Vamos Vamos continuar É É É Rapaziada Olha aqui É É Vocês não tem noção do que elas fizeram na minha mala Eu perdi uns 5 minutos Não O legal é que minha mochila estava em um lugar diferente Não pegaram nada não Não eu quero te contar Olha só Ó, tem alguma coisa de quebrar aí? Não, nada Não tem Será que seria muito sacaná se eu Seria Não, não faz isso não Mas elas guardam, tá? Não faz isso, não faz isso Eu acho que isso daí já É bonita É bonita Ah não, essa daí é fácil de comprar Cê é doido Ela é mais fácil de achar Cê não é doido? Gente É E se a gente Pedrar esse tipo Ai não Ô, ó Tá querendo pegar o violão da menina, cê tá doido? Cê não é louco Vamos deixar ele um pouquinho mais assim Tá aqui, né Não, não, não Não, não Que burro Olha, vai, vai Segura de lado Vai, vai Vai Que delicinha Que delicinha Que desafio Vambora Ó Precisa Primeiramente Nós não somos bagunceiros Moisés, Moisés, Moisés Aqui é a técnica Esse lixozinho aqui Vamos ver Ô velho Eu não consigo olhar pro Moisés Ah não Quem sabe sabe, tá ligado Quem sabe sabe Toma aí O que? Ah não Ai Ô Deve ser um gênio Calma Mas ó, muito Pega 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 Rapaziada Acho que tá bom de vandalizar É isso Não gruda Tchau Ó Que delicinha Isso é muito legal Vai dar um tindinho Só uma tirada E vai sair daqui Que nessa vandalização Só pra ela não chegar E já vem abra É, coloca umas coisas aqui Não, pera aí Vou deixar o celular aqui E a gente vai fazendo a bagunça A baguncinha É que eu tô amando isso Eu vou aproveitar Muito Vai Se liga Ó Oi gente Só aconteceu alguma coisa Foi o Vitor Vitor que deu a ideia desse vídeo Foi Mentira Mentira Que nem aquele vídeo apareceu Que da hora Pega Pega Eu não sei de nada Pode um coraçãozinho Não Vai 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 Oi Ai Ele vai embora Vai ter um coraçãozinho bem pequenininho Mas eu vou Fikar Tá ligado Molhar o bagulho tanto E pum Ah tá bom Ficou feio Mas foi Escreve Eu vou só uma H Senão eu vou ficar muito bolado Ah Mano Nossa Ah Chave Não estamos naquele pique Naquele pique Bargulha doidão Tá ligado Mas que é isso Não Gente Calma Vamos ver se ficar Vamos lá ver Ai Ah não Paca a toalha Pra assustar E apagar a luz Que Como é que Qual é Presente Mas que o jogo virou não é mesmo É claro que o jogo virou Ele capotou A gente vai 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 Mano Você acha que eu não tenho medo disso Calma Calma Não Rapaziada Ficou bem pretão É Vai desistir Vindo É Que bosse Vai desistir Zero 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 Dois Não Não Tá Agora vamos lá Ai Velho Vamos levar algumas roupas Ó Vamos levar algumas roupas É O Moisés Ele foi Vai Vai É teu ó pelo menos a gente não pegou no seu perfume caraca mano meu cifrini cara e ainda tá gravando isso aí é vingança o meu negócio cabelo caramba que quem quer ser o chão aqui? vingança! esse não é meu não? ai 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 se liga se liga olha que bagulho louco manu manu, manu, se liga vai aqui legal olha que legal legal ele quer me tivetar olha só todos seus não é meu a vontade então gente eu acho que esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado primeiramente pega isso aqui olha o aparelho no gravei o tapão eu acho que a gente vai ter um bom trabalho para limpar isso aqui um beijão pra vocês tchau tchau bye quem não quer sou eu e tchaita o 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